...de todo o estado do Paraná. Beto, eu não podia imaginar que eu ia presenciar aqui hoje, a partir da sua liderança de aula, de tantos prefeitos que aqui estão, dos nossos deputados, dos nossos vereadores, o maior ato deste segundo turno da campanha eleitoral já que ele vai em todo o Brasil. E eu não vou dar nada, Beto. É um agradecimento profundo que eu vou transformar em dois agradecimentos. O primeiro, pela inédita, pela extraordinária votação que o Paraná me deu no primeiro turno das outras eleições, 50 mil anos dos bônus. Nem no melhor dos cenários eu poderia ficar com absoluta fraqueza e imaginar um resultado tão marcante e tão sinalizador como esse. Mas ao lado desse agradecimento muito profundo que trato pessoalmente hoje aos paranaenses, e sei que todo o estado aqui hoje de Rio, o segundo agradecimento é pela demonstração que o Paraná deu ao Brasil de capacitar e de compreender que a boa política precisa ser valorizada e precisa ser apoiada. Obrigado por ter elegido para atumir. É para atumir de um primeiro turno. Obrigado por ter elegido também. Alguns dias, com maior votação que o senador já teve na história desse país. Hoje, Beto, ao olhar aqui em cada um e cada um dos companheiros, ao agradecer pessoalmente cada apoio que eu recebi, eu me lembro muito bem que dentre as várias vidas que aqui esteve, da cascavela de Edgar, com a cruzinha dos vizinhos, acreditem que nós vamos a partir do Paraná virar essa eleição. E o Paraná fez a ligada. O Paraná disse e o próprio escutou. Chega de desnumendo, chega de tanta corrupção, chega de tanta mergulha e está na hora. E nós iniciamos com uma nova história do Brasil. E é por isso que escolhe o Paraná, para que ao seu lado, dizer a todos os brasileiros que o Brasil escuta aquilo que o Paraná está aqui hoje vivenciando e presenciando. Nós vamos vencer essas eleições porque a partir de hoje não se trata mais da candidatura ou de um partido ou de uma coligação, tampouco de um grupo político mais amplo que ele seja. Eu passo a encarnar a partir de hoje o sentimento de indignação e de mudança porque clamo em mãos de milhões de brasileiros espalhados por esse Brasil. Eu serei, dos maiores, dos programas de televisão, dos debates, a voz de indignação de cada um de vocês que não aguentam mais ver tantos sucessivos escândalos, ver o eleitor econômico escaneando as obras sendo acabadas, as obras concluídas e os nossos indicadores sociais cada vez piores. Eu serei o candidato que vai, sim, ignorar a qualidade da saúde pública no Brasil, mas valorizando os profissionais que aqui atuam, de jovem e de jovem, sejam os primeiros em toda a cadeia da saúde pública. Vamos ignorar a qualidade de educação em parceria com os estados, em parceria com os municípios. E vou, parece um leves que for eleito presidente da República, pela vontade de nós evitarmos para a daense dos brasileiros comandar pessoalmente uma política nacional de segurança que combate as drogas, de defesa dos nossos jovens e de controle das nossas proteínas, mas o mais importante que tenho aqui hoje a dizer a cada um de vocês, ao lado do grande companheiro José Serra, eu venho eleito com uma extraordinária votação em São Paulo, é que se a minha missão em todo o Brasil é enorme, no Paraná ela é especial e peço a atenção de cada uma e de cada um de vocês. Nenhum estado da federação foi tão atacado, tão discriminado e tão ofendido que o governo federal não foi o estado do Paraná, o Paraná viu a polícia destina em imperial e o federador do ministro quem foi domínio não foi o governador Beto, não foi o senador Álvaro, foi a população desse estado, portanto, eu quero aqui hoje dizer a todos os paranaenses e peço, lideranças que estão, que é como o que vão dizer por cada canto desse maravilhoso estado, no Paraná nós vamos fazer oito anos em quatro, porque vão recuperar os quatro anos do abatório do Paraná de Deus, com o que vai fazer, 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 Mas meus amigos e minhas amigas, 15 dias, exatos 15 dias nos separam da libertação, da libertação do jogo, de um governo que vem respeitando muito pouco a democracia, que não dizem que ninguém do povo não respeita os seus adversários. Mas eu digo a eles aqui no Paraná, preparem-se o que nós vamos pensarmos e colocar a decência e a eficiência de novo a comentar os destinos dos brasileiros. Mas eu preciso, preciso muito desses 15 dias que nos restam, o apoio, a solidariedade, das lutas arregaçadas, do trabalho de cada um e de cada um de vocês. Eu vou fazer a minha parte, como disse, serei a voz de cada um de vocês por esse Brasil afora. Mas eu peço, a cada amiga e a cada amiga que aqui vieram, que vocês sejam a partir do momento que saírem desse evento. A minha voz rosa e corajosa por mudança, seja o Aécio onde você nos tiver e vamos juntos para a grande transformação do que curava todos os brasileiros. E o Paraná vai me dar a maior votação de todos os Estados brasileiros e eu daria ao Paraná quatro anos de dedicação e trabalho de honrar Deus. Fique certa, Beto Richa, queridíssima amiga Fernanda, que nós teremos que ir no trabalho, nós teremos desafios de nós a superar e os obstáculos que teremos pela frente não serão pequenos. Sabemos disso todos nós, sabemos disso nos recebem, mas é exatamente a nossa solidariedade, a qualidade dos quadros que nos acompanham, é que nos permitirá entregar a cada dia dos próximos quatro anos, a cada brasileiro e a cada paranaense, um governo à altura das suas melhores expectativas. Continuo com a minha caminhada, com a mesma dignidade e com a mesma coragem que a iniciei. E aí, encerro essas minhas palavras, dizendo que estou pronto a milhote em qualquer campo que ele se dê. Vou apresentar propostas, mas para cada ataque, para cada dia da linda e a cada carulho sobre nós, vamos responder com dez metades sobre ele, que o povo tem que nos ofereceram, já na paranaense neste país. Por favor, eu encerro essas minhas palavras, pedindo a mobilização final de cada um e de todas as lideranças da nossa equipe governadora, dos nossos senadores, dos prefeitos, dos vice-prefeitos, da juventude que aqui veio e já levou a valor essa candidatura, das mulheres, das nossas lideranças sindicais, para lembrar, ao final, um copelâneo meu, conhecido por alguns, Guimarães Rosa, que costumava dizer, no alto das montanhas de Minas Gerais, que na vida, o mais importante não era a largada e tão pouco chegada. Guimarães Rosa nos ensinava que na vida e na política também isso é verdade, o mais importante é a caminhada. E eu me orgulho muito de fazer essa caminhada ao lado da gente honrada, pela Amaral do Paraná. Vamos avançar, prestigiando e valorizando o ano do negócio, cuidando da nossa educação e dando ao Brasil o destino melhor do que ele, que este governo preparou para nós, ao trabalho, à luta e à vitória do Paraná, em que está no Brasil. Muito obrigado. Obrigado.